Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, meu nome é Lívia Fiorelli do Life Artesanato e a sugestão de hoje vai ser uma sugestão que na verdade vocês me ajudaram. Eu ganhei uns papéis lindos da Flávia Terzi. Vou deixar os contatos da Flávia também aqui embaixo pra você conhecer a linha de papéis que ela faz pra Toque Cri. São papéis maravilhosos, ganhei dela. Flavinha, muitíssimo obrigado. E aí eu fiz uma enquete lá no Facebook. Se você não me acompanha nas redes sociais também é só procurar por Lívia Fiorelli e começar aí a me seguir pra você ver aí diariamente as coisas que eu posto e o que eu ando aprontando, tá? Aí eu pedi pra vocês, vocês sugeriram vários tipos de caixas. Dentre elas vocês me pediram a caixa livro, mas a caixa livro eu estava sem aqui que eu pensei na caixa livro quando eu peguei os papéis. Mas eu acabei fazendo na caixa pasta, que era a segunda opção aí que vocês deram e que eu tinha aqui, tá? Essa caixa pasta eu já vou adiantar pra vocês, olha, ela é lá da Cacos, ela é espetacular. Agora eles estão também com novidades, eles estão com três tamanhos diferentes. Então pra você ir pedir pelo correio, as três caixas cabem dentro uma da outra. Então isso também minimiza aí um pouquinho do custo do frete por caber uma dentro da outra. Então a peça ficou assim. Eu adoro quando a gente começa a incrementar, né? Colocar um monte de coisa. Agreguei detalhe aqui, ó, usando o carimbo lá da Loucas por Caixas, que eu também adoro. Eu acho que valoriza e acrescenta, né? Mais assim no nosso trabalho. É de passarinho também, que é a coisa mais linda. Eu achei que super combinou. A caixa ficou super bonita. Bem, sou suspeita, modesta, né gente? Bom, eu gosto bastante. A linha de papéis, ela está maravilhosa. E eu espero que você goste. Então acompanhe o Passa Passa. Bom, pessoal, então eu vou mostrar pra vocês aí um pouquinho, né, dos papéis que a Flávia me mandou. Papéis lindos, maravilhosos, ó, feitos pela Toque Cree by Flávia Terzi, tá? São estampas maravilhosas. Eu amei essa combinação de cores. Olha isso aqui, gente, que delicadinho, ó, que ela me mandou. Achei muito lindo, ó, super delicado, ó. Tem várias estampas. Passarinho e flor, né, é algo que todo mundo gosta, agrada a todo mundo, né? E tem combinações, olha, muito, muito legais mesmo de cores. Ó, que fica lindo. Eu amei esse daqui. Olha aqui atrás, gente, espetáculo, né? Olha isso aqui, os passarinhos, gente. Olha que coisa linda. Sou muito suspeita essa daqui, acho que ela é repetida. É, olha isso aqui pra gente recortar, fazer tagzinhas. Não, e esse aqui? Olha que coisa mais linda, gente. Os dizeres. Bom, lindo, eu fiquei apaixonada, né? Nem preciso dizer. Então, eu resolvi fazer um passo a passo, então, de papéis, né? Daí da favinha, pra vocês, tá? Então, eu resolvi fazer aquela caixa pasta, ó, que é a que vem com o elástico, tá? Tirei o elástico aqui, ainda não pintei por dentro, nem nada. Só pintei aqui, ó, as lateraisinhas de cima e um pedacinho, ó, das laterais aqui de baixo todo, na Nature Colors, na cor sépia, tá? Mas quem aí tiver a PVA também pode ser, tá? Então, o que que eu fiz aqui, ó? Um dos papéis eu cortei, né? Esse central aqui, cortei. De uma outra folha, que é essa estampinha aqui, ó, eu recortei na medida que caberia na minha caixa. Então, você recorta aí na medida que cabe na sua peça, tá? Ó, cortei aqui com outra folha de papel, ó, eu recortei esse texto aqui, que eu achei maravilhoso, que é pra colocar aí embaixo. Essas duas folhas aqui, ó, que eu vou colocar aqui na minha lateral, ela faz parte desse mesmo papel. Então, eu já aproveitei e fiz o mesmo, tá? Então, ó, tá vendo? Ele faz parte do mesmo, ó, tá? Então, tudo que eu recortei aqui, gente, foi baseado naqueles papéis que eu mostrei pra vocês, tá? Tudo que combinava. O que eu fiz de diferente aqui, tá? Essa folha aqui, ó, eu furei com o furador contínuo, tá? Que é esse furador aqui que eu vou fazer uma graça aqui na minha folha. Então, como que eu fiz esse processo aqui do furador? Ó, aqui então eu recortei um pedaço do papel, tá? Do que eu ia usar. Vou usar esse furador aqui, ó, que eu não sei a referência, mas se eu achar eu também deixei na descrição do vídeo pra vocês, da Toque Cree. Eu vou começar furando do comecinho aqui, tá? Pra vocês verem, ó. Normalmente o que eu faço, tá? Eu tento meio que centralizar o papel aqui, ó. Não centralizar, colocar a ponta aqui do papel, a medida do papel aqui na pontinha do meu furador, mais ou menos, tá? Ó, eu coloco ele lá. Aqui tem um degrau, ó, no meu furador. Eu encosto ele ali no meu degrau e aperto. Ele vai sair, ó, a florzinha. Fica super bonitinho. Ó, e pra encaixar, então, a gente coloca, ó, uma florzinha pra dentro e encaixa aqui no desenho. Tá vendo que tem o desenho aqui, ó? A gente encaixa ele. Se ele tiver tortinho, a gente sabe que o desenho não vai sair legal. Tá, ó? Então a gente encaixa ele ali, ó, certinho. Encosto o papel aqui de novo e aperta. Ó, ele sai bem certinho. Aí o que que eu fiz? Eu medi o meu papel de acordo com o tamanho da minha caixa, tá? Então eu acabei pegando uma fileira dessa e só fiz um... Numa partinha porque ele vai ficar assim, ó. Aqui em cima do meu papel, como eu já vou mostrar aqui pra vocês. Pra dar aí um acabamento bem bonito nos meus papéis, ó, eu vou usar lá a minha bonequinha, que é a minha espuma totalmente seca, tá? Vou usar aqui a tinta sépia. Coloquei um pouquinho na bandejinha. Peguei ela aqui, ó. Tiro bem o excesso pra ela ficar bem suave. E o que eu vou fazer aqui agora, ó, é dar uma queimadinha, ó, aqui dos lados. Esse lado não precisa, né? Porque vai colar aqui o papel, ó. Mas eu vou dar uma queimadinha, ó, em volta de todo... Todos os papéis que eu cortei, tá? Na parte de baixo e na tampa. Agora a gente vai começar, ó, na colagem, tá? Eu vou começar aqui na tampa da minha peça. Vou usar cola branca de rótulo azul. Ó, vou espalhar a cola aqui na minha peça. Ó, venho lá com o meu papel, posiciono ele, né, ó, certinho. Venho com o paninho, ó, do meio pra fora, alisando. Ó, já vou emendar aqui, ó, deixar certinho a parte de cima, ó, com a parte de baixo. Aí sim, ó, eu posso já ver e acertar todinho. Essa cola aqui, ó, depois que ela sobra... Ó, é só a gente passar aqui, ó, o paninho. Eu vou passar aqui desse lado pra vocês verem. Ó, ó, o passar do dedo, na hora que ele começa a secar, ó, o excesso da cola já sai. Tá? Então, ó, vocês não precisam se preocupar. É só passar o paninho, ó. Que aí a gente já consegue, ó, tirar todo o excesso da cola. Ela não fica marcada. Gente, então aqui, ó, já colei, já tá tudo sequinho. Olha que bonitinho que fica, ó. Aqui na lateral eu coloquei um desenho, ó. Aqui eu coloquei outro. Muita gente tem dúvidas sobre verniz, tá, gente? Com papel de scrap. Eu gosto demais e não troco, tá? Por nenhum outro. O verniz em spray, ó, o fosco, tá? É esse daqui que eu uso, que eu passo em toda a minha peça. Mas se você tem aí um verniz de pincel e você quer passar o seu verniz aí de pincel, ó, pega um pedacinho do papel que você usou, pega lá com o pincelzinho, ó, passa aqui no seu papel e vê se não vai manchar. Tá? Pra ver se vai ficar, é, bonzinho. Faça testes, gente. Não tenha medo de fazer teste, não, tá? Pra que vocês façam o teste, pra que vocês vejam aí com os olhos de vocês que as coisas deram certo, né? Pra que a gente não vá aí só pela opinião das outras pessoas. Então, ó, passa o verniz que você tem aqui, seja o acrílico, seja o verniz geral, seja a resina, o verniz de concreto aparente. Testa primeiro no papelzinho pra ver se vai ficar bacana e você pode usar ele com tranquilidade, tá? Então aqui no caso, ó, eu vou aplicar o meu verniz em spray com 30 centímetros de distância, uma única de mão. Então, vou deixar secar e já volto aqui pra gente fazer a decoração. Bom, pessoal, então pra fazer aqui, ó, esse carimbinho aqui que eu achei muito fofo, num dos papéis vem esse daqui que parece uma cartinha, ó. Tá vendo que já tem um selo e aqui dava pra escrever uns dizeres. Que eu acabei colocando, ó, esse carimbo foférrimo aqui, ó, lá da minha parceira, da Loucas por Caixas, que é o 5307. Gente, o que que eu fiz? Usei a carimbeira da Stazon, essa daqui é uma cor marrom, né, Timber Brown. Então, o que eu fiz, ó, peguei aqui a minha carimbeira, coloquei a tinta aqui no meu carimbo, ó. Coloquei aqui a minha tinta, vim no meu papel lá que eu escolhi, porque ele tem várias cartinhas, você escolhe o que você quer, ó. Aí é só apertar no papel e levantar. Gente, olha que coisa mais linda de fofo que é esse carimbo aqui. Eu achei que super combinou com o meu papel, tá? Então, fiz aqui, carimbei. Depois que eu carimbei, eu recortei no tamanho dele. Acabei recortando a um outro papel pra ficar um pouquinho maior, porque eu vou sobrepor, né, esses desenhos aqui. Bom, pessoal, então aqui agora, né, agora é a hora mais gostosa, né, que é a hora da gente começar a incrementar e a enfeitar aqui a nossa caixa. Passei já o meu verniz, ele já tá todo sequinho, bem bonitinho, tá? Pra começar a fazer a... a decorar aqui a minha peça, né, ó, eu vou usar esse... essa perolinha aqui, ó, tá? Ela é bem bonitinha, é aquela que vem... duas fileirinhas, tá vendo? Que a gente consegue cortar, tá? Aqui eu vou usar duas fileirinhas que eu já recortei. Ó, aqui tá, ó, a minha tirinha, deixei ela dupla mesmo, tá? Vou usar a cola branca, ó, pra poder fazer essa colagem. Vou passar aqui, ó, um fio da cola. Bom, então aqui, ó, tá lá o meu papelzinho que eu cortei também, fiz o queimadinho aqui em volta, tá? Vou usar, ó, essa fita aqui, que é a fita banana, tá? A fita da Toki Kri, que é a fita adesiva de espuma, né, na verdade. Eu vou colocar, ó, aqui atrás da minha imagem, alguns pedaços. Vou colocar mais ou menos, né, ó, retinho, tá? Vou vir com esse outro aqui e vou fazer a mesma coisa. Vou vir aqui agora, ó, com a minha cola de silicone, pode ser cola quente, pode ser a cola aí que vocês tiverem, tá? Ó, pra eu poder fazer a colagem aqui do meu arranjo. Ó, aqui eu tenho essa cartelinha aqui, ó, de adesivos de extrase e eu usei essa daqui, tá? Ó, eu vou cortar aqui, ó, ele numa partinha que eu vou usar ele em duas vezes, tá? Ó, eu vou usar uma aqui assim e a outra aqui. Ó, como já vai ficando aí bem bonitinho, né, o nosso trabalho. Aqueles papeizinhos, ó, que eu também recortei, eu vou dar um volume com a mesma fita. Prontinho, ó, aqui então eu já colei tudo, ó, já coloquei, ó, o meu elástico aqui, ó, pintei por dentro, chapisquei de escuro, já tem um vídeo aí no canal mostrando como que eu faço aí o meu chapiscado, ó, aqui no fundo também. Eu particularmente adorei a peça, ó, a junção aqui do furador, né, que eu acho que fica bem bonita, né, gente? Bom, pessoal, então é isso, né, a peça ela ficou... Eu não vou falar que ela é simples porque a gente consegue aí fazer uma montagem, mas sim, né, ela é simples. A gente consegue recortar os papéis, consegue colocar os papéis em diversas peças, em diversos estilos, né, de peças de madeira. A gente consegue compor com bastante papéis diferentes, ainda mais uma linha desse jeito, elas têm frente e verso, né, então a gente consegue compor com uma linha de papel diversas peças diferentes, porque essa combinação é o que fica legal quando a gente faz aí e trabalha com o scrap decor, né? Então eu espero que vocês tenham gostado, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo todos os códigos dos papéis da Flavinha que eu usei, tudo direitinho aqui na descrição do vídeo, aonde vocês podem encontrar todos os materiais, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado e eu espero você até o próximo vídeo. Um grande beijo, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau!